CPMI que todo mundo já esqueceu, né? A população brasileira não liga mais com essa tal CPMI que no começo todo mundo apostava todas as suas fichas nela. Será que vamos ter alguma coisa saindo daí? Porque, assim, eu acho que nem precisava da CPMI pra provar isso, né? Se está mais do que provado tudo que foi feito, e falar isso daí, ah, nós achamos isso, isso e aquilo, olha, temos aqui os vídeos, as provas, temos aqui o vídeo do ministro dando água, tá solto, tá solto. Essas provas aí, gente, eu sinceramente não acredito em nada, não vai dar nada. Isso não vai dar nada porque quem está no comando de tudo, quem está? Será que vai, caso dê alguma coisa, vai julgar da forma correta? Porque até o momento que a gente vê é um aparelhamento, né? Uma tendência de ir pra um lado, sendo que não era pra ter lado, né? Era pra ser neutro. Mas tende a um lado. Não sou eu que estou falando, todo mundo está vendo. Vencemos o bolsonarismo. Vencemos o bolsonarismo. Eu estou querendo dizer que eu tenho um lado, né? E o meu lado é o esquerdo e não o direito. Não sou eu, não é ninguém de direito que está falando. São eles próprios. Com a sua própria boca. Confesse. Perdeu Mané. Perdeu Mané. Perdeu Mané. Obrigado.